Júzi, fina, sai cá fora E vem, vem, óleos, forro, ameado, vai chover Vai, tremina, reduzir cor da criação Nas plantas de lá, do rio caveão Chiqueira, placa, já ronco o trovão Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Na impuntença, ainda no cunho eu, ai O ai roxo dessa lavourada Da grande diligência Pega a pânico, vai Vai com tua irmã, vai com o crostal Vai com o iê, o ai, o ai da tua avó Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Lua nova, suçarana, vai passar Cega branca, na passadela levar Montadunha, lua fina, risca o céu A onça, a prisunha, a cara de réu O pai do chiqueiro, a gata comeu Foi um trovejo, quase a caia só Foi tanto sangue de indadó O cigano já subiram pela rir É só danos, todo ano, nunca vi Paciência, já não erro a perseguição Já sou cabo, véi, nesse meu sertão Tudo que juntei foi só pra ladrão Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatuia, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Vamos plantar feijão no pó Vamos plantar feijão no pó